Uma semana sem te ver Eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa e eu fico mal É ilusão achar que tudo está igual Você apareceu para mim Não posso evitar me sentir Pega esse modão assim Vamos pro refrão, vamos pro refrão Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar Mil motivos pra gostar Tanto de Opa, mano, já comentem se vocês conhecem o modão Que vem com nós Que recuperação é a palavra Fala minha galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui Do nosso querido canal O canal mais amado aí da família brasileira Vocês sabem galera, estamos de demais Se você não for inscrito, se inscreve aí Deixa aquele likezão e bora bater 50 50k aqui nesse canal E lembrando lives todos os dias lá no canal Que eu sou da 7 Meu amigo, galera Eu tô aqui no mesmo dia Do vídeo de ontem, né? Daquela de drama Da cagada que eu fiz Mas, mano Toquei um violão ali Desestressei um pouco E coloquei mais 5k Não é pra fazer isso, né galera? Não façam isso Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar Vem com nós Vem com nós Estamos aqui com 5kz Até ficou 160 ali Do fundo passado E agora, mano? O que eu vou fazer Pra recuperar essa desgrama, mano? O que eu vou fazer? Vamos focar na PG, mano Vamos focar na PG Já que eu fiz uma cagada ali, mano Mano, mano, mano PG Soft Estamos aqui E vamos começar com algum Mano, vou arriscar Bet alta Esquece, mano Ou gente alavanca Ou quebra banca Qual que nós podemos começar aqui, meu amigo? Não tenho nem ideia Um que eu nunca joguei na vida mais Esse ninja aqui, ó Nunca mais joguei Vamos ver se... Sei lá, né? Vamos focar um pouquinho na PG Depois vou no Tigrin Dragãozinho E Torinho Não sei o quezinho Tocar o Berrante, meu amigo É que o Berrante ele paga? Estamos aí Ah, pera aí Tá gravando Tá gravando, meu amigo Vamos girar com a bet de 30 pila 30 girada Vamos ver se a gente pega... Não Os logs que tiver bônus Eu vou comprar... Eita, calma aí Vou comprar bônus alto também Eu tava comprando bônus de 1000 Lá aí na... Com roleta, né? Olha a roleta, mano Não, 900 não Vou comprar um bônus de... 1200, eu acho que é esse aqui 1200 já era Comprei Ah, então Não vou amolar, não Não vou amolar, não Vamos focar na PG, filho Ô, louco E agora é eu que vou escolher Não tem nem roleta escolher nada Vamos ver Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo da roletinha Vocês falam no vídeo passado, né? E eu tô gravando o mesmo dia, mano Na mesma hora Só passou, sei lá Uma hora eu deixei passar Até eu tocar um violão ali Desestressar e botar mais 5k Mano, mas perder 10k daquele jeito É muito ridículo, mano Tô um animal Pô, esse aqui eu nunca mais joguei Nem live, nem gig, nem nada, hein? Ó Tá querendo? Eita, 19zinho Esse aqui é tipo a árvore da PG, né? Mesma coisa, né? Eita, eita Beleza, beleza Ah, mas não tá pagando Ah, ah, não vai pagar, né? Não vai pagar depois Pra ele pagar o multiplicador Tem que vir muito... Nossa, não tá bom ainda, né? Só que não tem mil Eita Qualquer um... Boa, boa, boa Conectou mais Tá, beleza Viu, ó Negócio, aumentar um em cada E pá, galera Paga o bônus aqui Não sei Beleza Aumentou Não aumentou nada Tá, mais um Ó, não tá ruim não, hein? Não tá ruim não Tem um 26 30 40 50 60 PT É Eita, e veio mais um, meu amigo Ó Uma linha inteira aqui Mais dois Tá bom, tá bom Fala da PG, meu amigo Não tem o que falar da PG Não tem Eu acho pra pagar, né? 11.200 Bora, meu bichinho Não sei como é que eu nomeo esse bicho Mas tá Pode completar tudo Vem mais um Vem mais um que vai em todos Tá ligado lá, ele? Ah, aqui pagou Não, não conseguiu Não, aqui pagou Boa, caralho Boa, filho Boa, boa Eita É a PGzinha, meu bichinho Tá, bora, filho Bora Vem aquele de aumentar em todos, mano Ah, olha Tá bonito, mano Não tem nenhum que multiplica vezes Tipo, ah Não sei E faz muito tempo que eu não jogo esse jogo mesmo, cara Tá Falou Mais um, mais um Bora, bora Vem mais um Vem mais umzinho Eita, eita O que é que é que eu acho que pagou o mundo Boa Ô, é frontela, mano Oxi Não, não Forrar aqui primeiro slot É só não fazer cagada no final, mano Já comecemos bem, mano Já comecemos bem Pra recuperar Bora, mano Bora, meu amiguinho Bora, meu amiguinho Bora, meu lindinho É multi, multi, multi Tá, beleza Tá bom Tá bom, tá bom Pagou pra caramba Toma 200x Eita, 300x Eita, pô Caralho Pagou muito, pagou muito Pagou muito, rapaz Caralho 6 mil Filhinho aqui Rapaz, eu sou vago É isso Recuperei, mano Vamos recuperar Não, eu não recuperei Caralho Eu vou pra 10k, meu amigo Que isso No primeiro slot Vazei Vazei Mano, que cal Certeira da peste, meu amigo Que cal E eu não sabia, mano Eu nem Eu não tinha pensado antes Ô, louco Mano, agora eu fiz a boa Agora eu fiz a boa Rapaz Tá, vazei 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 Voltei pro 10k Recuperemos 5 mil já Mano Ah, que respeito Respeito Mano Se a gente chegar em 15k A gente fica no 0x0 Se a gente chegar em 20k A gente consegue 5 mil de lucro Tá bom pra vocês? Oxe, o choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem no mesmo dia Rapaz Vamos continuar no RPG Vamos continuar no RPG Vem aqui Qual slotzinho Que a gente nunca mais jogou Na vida Ai, Heavy Park Totem Tem vários, mano Vale Vacatron Não, mas calma aí Calma aí Mano, vamos jogar um Um tigre Um dragãozinho Nossa, Cash Mania Eu sou viciado, mano Não posso jogar Cash Mania, mano Food Up Beleza Não sei, galera Não sei Vamos nesse Vale Vacatron Nem me lembro Como é o slot, mano Pra vocês terem uma ideia Vale Vacation Ó Uma mulherzinha ali Beleza Fazendo só Nossa, mas eu acho Que eu nunca joguei na vida Esse slot, mano Vamos cobrar um bonus em D1000 Vamos cobrar um bonus em D1000 Qual a chance de pagar Agora 1125 É isso Oxi Já pagou 6, viu lá Ora Nunca Eu devo ter jogado Mas eu não me lembro Nesse jogo, mano Oxi Jogo diferente, velho Ó Tá, beleza Vamos ver, vamos ver Eu poderia Por que vocês acharam Meu modão, hein Acabou o meu livro sagrado Ah, é daqueles Que tem que ir conectando E ele vai indo E aí Feito Fumo Vem Boa Bora, bora Tem que ir muito Aí tá de sacanagem Aí tu Você está de sacanagem Com a minha cara Meu amigo Aí vocês Tá, tá O desenconeca O desenconeca Tá, o do Ilde Só vem Só tem que ir muito Pelas barbas Aqui Aqui Ah, o primeiro Fuminho É claro, né Não tem Oh, 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 oh Ah, pelo menos Nossa, esse aí Foi o fundo Bora, 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 bora Tá Vai, vai, vai Até o final, mano Tá, beleza Beleza Vai recuperar Vai recuperar Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos 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 que dá Vamos que dá Free spin Beleza, beleza 7x Bora pra 10x Pelo menos Tá Tá, tá Pelo menos Não foi um fumo Tão fumo, né, galera Não foi um fumo Tão fumo Tá bom Já vamos vazar daqui Essa aqui É 700 Um bônus de 1100 Tá bom, tá bom Vamos voltar aqui Pra nossa PGzinha E agora Eu vou indo o quê? Mano Tu vamos pôr no Cash mania, mano Cash mania Vamos no touro, mano Faz tempo que o touro não paga Faz tempo que o touro não paga Eu vou tocar um berrante pra você Olha, vem com nós Aqui, ó É um berrante pro touro pagar Aqui, ó, mano Quando a gente toca o berrante, galera Quando a gente toca o berrante O touro, ele acorda Ele acorda pra pagar a gente Então é só fazer isso aqui, ó Quem não tem Com Isso aqui, ó Isso aqui pariu Melhor compra que eu já fiz Na vida, mano Mano Backzinha de 30 30 giradinha Modo turbo O bagulho cansa, rapaz Tá louco Bora, bora 30 giradinha aqui, meu amigo De boa De boa Os vizinhos Que mega scoop aí Tamo junto É nóis Bora, só vem Só vem Tá devendo muito pra nós, tourinho Toda livezinha eu tô jogando aqui Tu não vem mais nenhum bolozinho, hein Toma 120 Bora, 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 nós Agabum Mano, a gente tem que chegar A gente vai chegar em 20k agora Boa, boa Tá 9 centim 9 centim Tá legal 9 centim Já dá pra Já dá pra ficar feliz, hein 10 milzinho Bora É, quem não assistiu o vídeo De Vídeo de ontem Depois desse vídeo Assiste aí É vídeo todo dia Aqui nesse canal, galera O YouTube tá meio estranho Mano, ele começa a entregar Depois de 3 dias Que eu posto o vídeo Começa a dar uma entregadinha Assim Não sei Tá estranho Mas beleza Bora Bora, meu tourinho Tourinho não vai querer Vem bônus hoje Já pagou os 900, né Eu acho que é Hora de vazar Apagou os 900 ali Ó, já tá voltando Mais uma girada no dedo Nossa Se conectar esse aqui Ia ser lindo, hein Conectar esse ali Ia ser bonito Tá Ele vazei 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 Tá, voltamos Para os 10k Voltamos para os 10k Meu amigo Pera aí Vamos na pgzinha aqui Anubis Mystics Rato Rato Um rato Um rato, né, galera Um ratinho, né Não custa nada E no ratinho Bora, bora Ratinho Ratinho Vezinha D30 Vezinha D30 É girada Não, não é para pagar Vezinha D30 Nossa, tudo isso Eu 42 pila Se fosse o Big Bass Ia vir bônus aqui Com a Vez D30 Viu, meu ratinho Por que que tu não vem? Tu vem, né Tu vem Tu vem Tu vem Tu vem Pegu Lazarin Opa, lindo Desgraçado Ai, se lascar Coelho, né Coelho Não é rato Vamos ver Rato Coelho Tem muita cara Num rato Isso aqui É um rato Bora, minha PG Bora Ou Seis centímetros Ia fazer a boa Sem backbool Beleza Bora Bora Eu vou aumentar Essa back Backzinha milagrosa De 60 pila E vou dar 30 girada 60 pila Ele coloca o turbo Lá ele Vai, coloca Lá ele Toma Parei 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 Com essas Envergonhice Aí, né Bora 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 Vai 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 Summer Ó Vai 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 Davi Vai описании their their Party �� viradinha 9,600, mano, é, não tá muito bom não ficar aqui, ó, acho, não sei, e vai, é que o bag de 60 pila, né, não quer nada, baixa rápido, né, tem como não baixar rápido, beleza, 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 mais uma girada, ó, 9k, já vazei, vazei, não é rato, não, não é tigre, não é rato, não é, mano, tigre, mano, cosmiquezinho, velho, cosmiquezinho, ele não decepciona com uma bag de 60 pila, né, um 6 centinho vezes 40, nossa, mano, eu sou, esse aqui, esse aqui eu posso falar que eu sou viciado, velho, eu não consigo ver, mano, fica girando, sei lá, mano, o jogo tem um negócio, ó, no dedo, 60 no dedo, lá ele, bora, 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 é só vir, mano, 600 vezes 30, é que o jogo já pagou várias vezes pra mim, ainda, aí eu acho que sempre vai pagar, né, é assim que a gente, é, não é assim que funciona, né, meus amigos, toma, e daí ele paga 6 pila, aí é pra trolar, toma mais 6 pila, meu amigo, aqui é pra ficar milionário, como é que tem 60 pila, ó, agora tá aqui, presentinho, 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 Beleza, 80, 2020, mano, eu só preciso de um 300 vezes 40, ou 600 vezes 10, já ia fazer a boa, e aí se vir um 600 vezes 15, 300 vezes 45, rico, tudo essas combinações, aí eu tô, tô, tô aceitando, viu, Cashmania, 60 vezes 2, não é, não é tão bom, né, porque a 2 girada acabou, tá, vamos girar até 8k aqui, é, sei não, hein, sei não, hein, sei não, mano, como é que tá safe aqui, mano, ah, vamos girar um pouquinho mais, velho, pô, meu cashzinho, mano, acho que é saber que tá tudo no jogo, mano, vou girar com a back de 90, já era, pô, 45 vezes 2, mano, não vou perder eu ir de novo, 900 vezes 30, era só aquilo que eu precisava ali, mano, mano, vai pagar, vai pagar esses 900, mano, vai pagar esses 900, mano, mas é muito fácil também, né, com a back de 90, 10 girada, 900 pila, não pagar um 900 agora, dá 9x5 esse ladrão, é, não tá querendo hoje, parece, agora, 9 centinhos vezes 3, já ia fazer uma boa pra nós, 45 pila, o que 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 eu vou aumentar a back também, né, mano, é só uma conexãozinha pra nós, mano, 900 vezes 15, bora, eu creio, mano, eu creio, eu creio, uou, 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 ainda, que a fruteira, ei, que fruteira, mano, que Deus, galera, eu não consigo parar, mano, eu não consigo parar, eu não consigo parar, até ele pagar, ele vai pagar, mano, vai ver um bonuzinho, vai pagar o mundo, ele vai, galera, ele vai, eita, nós, mas nem o 900 vezes 2 não vem, eu creio, galera, eu creio, vaga mais, ligou, ligou, ah, desgrama do slot, mano, não, mais uma vez, nós não vamos, agora, meu Deus, mano, 450, mano, mano, tu vai, tu vai, é o 945, mano, 945, seu, seu maldito, sem vergonha, 11 vezes 2 agora, 1800, é só começar, ele vai começar agora, né, ele vai começar, já viu 900 de novo, ó, 45 vezes 3, ele tá querendo, ele vai começar, ele vai começar a pagar, meu amigo, olha, quase que veio outro 900, é isso, eu creio, eu creio, eu não desisto não, eu não vou sair daqui não, meu amigo, até tu pagar, mano, tu vai, tu vai, seu nosso salafrote, sem vergonha, maldito, cachorro, lazarento, seu maldito, vezes 30 ali, porque tu não conecta agora, fi, ah, mano, que desgrama, do céu é inferno, velho, vamos pra 10k, voltemos, já temos em 3k, meu amigo, tudo porque eu sou animal, eu sou animal, mano, ele não vai, velho, ele não vai, não paga mais, não paga, ele desistiu de pagar, seu lazarento, sem vergonha, mano, 3k, 3k no azul, 3k no azul, é 6k, 6k é 12k, ah, mano, sem medo, sem medo, galera, sem medo, eu só vou no banheiro e já volto, cara, peraí, pronto, voltei, galera, voltei, voltei, fui ali no banheiro, mano, tava ali na janela, né, passei ali, tava a mulher com uma pinca de roupa, até gravei um stories ali, não, não, fiquei de roupa, não, fiquei de sacola, sacola maior que ela, bora, fio, bora, 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 mano, é isso, mano, é isso, é isso, ah, já era, mano, não tem como duas vezes a gente perder aqui, né, duas vezes a gente vir no backboot e quebrar a banca, né, não vai, no mesmo dia, ok, mano, dizer que a gente tava em 10k, velho, olha como, não, não vou, não vou, mano, primeiro pra começar, 200 pelo empate, só no empate, pra pegar 88x aqui, e a gente vai pra quanto? Muito dinheiro, e já era, fio, já era, é isso, 88x pra nós, tá, pode vir o que? Vai dar azul, vem uns 5, 5, 5, tá, beleza, beleza, ó, deu 3 vermelho, tá dando 3 azul agora, ó, 3 vermelho, 3 azul, galera, 3 vermelho, 3 azul, e agora vai dar sequência, azul ou não? Mano, mano, vai dar vermelho, fodeu, galera, fodeu, 3, 3, 3, 3, 3, 3, mano, sequência, 4, cai um 6 aí pra nós, 5, beleza, cai um, 1, 6, porra, tá, tá, não vão quebrar aqui, oxi, eu acho que vão quebrar aqui, rapaz, tá, tá, tonto, é, pronto, tá, 5 e 300, eita, pô, o diamante da favela, 100 mil, caralho, que isso, diamante da favela, tá, beleza, mano, vermelho de novo, né, toma, 2.500, agora 3, 3, 3, galera, é sequência, 3 vermelho, 3 azul, ai, não, não, cai um 6, 6 pra nós, 3 não, mano, fodeu, 1, tá, 6, 6, 6, 6, 6, não, não, empatou, 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 calma, calma que empatou essa bagaça, fi, calma que empatou essa bagaça, mano, calma lá, mano, calma lá, vem aqui, ó, é muita emoção, ei, tá, é agora, mano, 775 no 10x, mano, 775 no 10x, e é isso, mano, olha a sequência horrível que tá, vou tirar aqui pra vocês ver a sequência, mano, mano, vai uma vez na vida, tu, tu, nunca mais pagou pra mim que nem tu pagava antes, seu lazarinho, bora, 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 pelo menos 3x, 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 3x eu não largo mão, 3x, parei, eu cliquei, mano, eu cliquei nessa bagaça, velho, não, calma, deixa eu ir no limbinho aqui, ó, 500x, bota 50 pila, é 24 mil, mano, é back boom, ô, guisgrama que tá tudo querendo dar errado, parece, meu amigo, mas o inimigo vai achar que vai tá dando ruim, nossa, e deu 3 ali, ó, 3x, 3x, coisa linda, nossa, agora é azul, né, pode ir sem medo, pode ir sem medo, vamos, tranquilo, tranquilo, já veio o que? É um 2, mano, veio um 2, já veio um 6 lá, que desgraça, velho, tá, veio um 6 agora, um 6, duvido, 5, empatou, meu Deus do céu, meu mano, que isso, que que é isso, mano, que que é isso, velho, que que tá acontecendo aqui, meu amigo, mano, já era, eu vou nele, é o azul, eita, eu já mando a favela 57 mil, é o azul, mano, é o azul, pronto, vai, vai, houve um 88x, então, 4, caiu 1, 2, beleza, caiu 6 agora, só pra, ah, olha aí, deu uma roubada ali, que vocês viram, né, tá, beleza, vamos, vamos, que nós temos o vivo, vamos, que nós temos o vivo, meu amigo, aqui é o rei do Bec Buu, ninguém tira isso daqui, rapaz, mano, olha lá, rapaz do céu, empatezinho, e vamos de novo na azul, mano, pode confiar, mano, todo o nosso lucro ali, demais, 3k, bora, pessoas a 7 ali, eita, diamante a favela sem gás, isso aqui é loucura, é o diamante, 6, 6, 6, 6, 6 pra nós, 5, beleza, caiu 1, 1, 4, 6, 6 só pra, tirar a emoção, 5, beleza, é nóis, não vai cair um 6, né, isso, porra, é isso, é isso, galera, é isso, cara, 10k, mano, 10k, recuperemos, mano, vazei, né, vazei, vazei, mano, peraí, peraí, olha aí que o pessoal da 7 tá querendo, eita, vai dar de novo, mano, empate, empate, ah, vou só no empate também, já era, ô galera, se vier outro azul, eu ia no azul, olha, 3 vermelho, 3 azul, 3 vermelho, é que não é vermelho, é empate, né, é, não sei também, olha, olha, empatezinho agora pra nós, 2, pronto, vem o que? 3, mano, já era, eu acho, né, já era, já era, já era, vamos no meu crashzinho aqui, ó, e agora com esses 268, a gente faz a, eita, caiu 50x ali, mano, vai, 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 10, 10, ele vai vir, vai vir, vai vir um, um 10, não, 10, 5x eu saco, 5x é mais mil pra nós, né, sofrimento da gota, é isso, meu amigo, mano, 15kz, a gente chega, eu acho, hein, não, não chega, 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 galera, tamo junto, 10 milzinho, depois eu tento alavancar isso aqui pra live, é nóis, é nóis, tamo junto, não, não, conseguimos, nossa, quase quebrou uma banca de novo, mano, mas tá bom, tá bom, PGzinha, deu bom ali, né, eu que fui, fiz cagada de querer continuar naquele cashmania desgramado com a back de 90, olha, eu não, 10 mil não é banca pra tá girando com a back de 90, né, galera, mas, né, tá ligado, tá ligado, tamo junto, inscreve no canal, deixa aquele like, um queijo, uma melancia, um abraço ao meu amigo grande, não se esqueçam, quem quiser fazer a boa aqui na estequizada, primeiro comentário fixado, falou, é nóis, e, vídeo todo dia, meio dia, fui!